Atenciosamente, Carlinhos Alcártios Marques de Oliveira Raulino, Prefeita Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, Velozerinho, Estado da Paraíba Solicitamos ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Jorge Ramos, que faça a leitura do parecer do mesmo ofício Boa noite a todos os presentes, boa noite Senhor Presidente, Vice-Prefeito Júnior Fernandes, demais colegas vereadores Saúdo também, uma boa noite aos internautas aqui do município e todos que estão conectados com a rede Mundial de Computadores É uma satisfação também ter todos conectados através da rede Mundial de Computadores a esta sessão Que é algo de alegria também para esta casa A Comissão de Constituição e Justiça e Redação reuniu-se hoje, dia 20 de fevereiro do correntiano A fim de apreciar o requerimento do Poder Executivo Verificando que o referido requerimento está de acordo com a lei orgânica do município E obedece as técnicas legislativas, recomendo a sua aprovação Teve a minha pessoa como relator Foi apresentado algumas falhas nesse requerimento Mas devido a necessidade extrema da então prefeita se licenciar Esta comissão achou por bem, estava para ser favorável e deu o voto por unanimidade dos membros E também a pessoa como relator, acompanhada pela vice-presidente da comissão, Eliane E também da vereadora Níbia, como membro, também acompanhou o voto do relator É isto o voto e recomendo aos demais pais a sua aprovação Após leitura Após leitura do parecer Colocamos em deliberação Citado o projeto E em seguida em votação Senhor presidente, eu queria só fazer um breve questionamento Para que não fique na minha consciência pesada Para que eu não venha depois me arrepender por não ter falado Como eu já falei agora há pouco E como membro da comissão A minha responsabilidade é de atender o interesse maior do município Que é ter o membro do poder executivo Chefe do poder executivo Em pleno exercício Então O vice-prefeito de Unido está testemunhando isso Nós nos empenhamos o máximo possível Para que hoje estejamos aqui votando essa licença Então Já foi uma correção que não chegou esse ofício Mas mesmo assim A comissão identificou E eu como relator identificamos Alguns erros na comprovação Mas haja vista A grande necessidade Da prefeita licenciar Haja vista que já está praticamente afastada Houve uma declaração Uma declaração dada Que está aqui pelo timbre Aqui da declaração Da prefeitura municipal de Campinangã Declara para os devidos fins Que a vossa A senhora Cícera da Costa Castro Marx Está acometida de leis Problemas cardíacos Não está Não está entrando-se Estando-se a camada Fazendo físico Fisioterapia E no momento necessita de acompanhamento Médico e familiar A tempo integral Exame Campinangã de 19 de 2 de 2014 Anexo Alguns exames Só que Não está assinado E esse foi um erro apontado Não está assinado por ninguém Tem apenas uma dúvida Se tivesse sido médico Eu acredito que ele teria colocado o carimbo E teria assinado Não está Então não está Com nenhum carimbo De nenhum médico Mas A gente já é notório Então Eu quero deixar Registrada Juninho E sei da sua preocupação também De assumir A frente do município Essa casa também Tem uma preocupação Para que isso seja resolvido O quanto antes Então Eu quero deixar registrado Que Nós tomamos a decisão De aprovar Esse ofício Esse requerimento Pela necessidade Em outro momento Com certeza Nós iríamos Dar o parecer contrário Haja vista Que não há Nenhuma fundamentação legal Nessa comprovação Eu só queria Deixar registrado Para que Não há responsabilidade Não recaia Sobre a comissão Que tem agido sempre Com zelo E com cuidado Com a coisa pública Que é isso Que nós temos fazendo aqui Esse tempo todo Que estamos aqui Muito obrigado Amém Amém Amém